E no vídeo de hoje vocês vão aprender o passo a passo dessa maquiagem super colorida de cores intensas e neon como inspiração de make para o carnaval. Gente, a parte da preparação de pele eu vou fazer bem rapidinho. Eu vou mostrando os produtos e vocês vão acompanhando aí o passo a passo pra gente poder dar uma atenção maior pra construção dos olhos e o vídeo não ficar tão extenso. Tchau. 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 Gente, eu vou manter essa caminha de pó aqui na região das minhas olheiras porque a gente vai construir os olhos agora pra não correr o risco de manchar caso a sombra esfarele e caia um pouquinho aqui. Então eu vou deixar pra finalizar minha pele com blush e iluminador. Por último, porque eu ainda vou varrer esse pozinho que tá aqui abaixo. Eu vou usar a paletinha Neon Beats da Mica Beauty. É uma paleta super pigmentada e a gente vai fazer uma make bem colorida com essas cores. Eu vou começar utilizando essa corzinha aqui mais clara da paleta. Ela se chama Light, abaixo da minha sobrancelha. Agora com o pincelzinho de esfumar bem fofinho, eu vou começar a fazer a base dos meus olhos com esse tom de rosa aqui. Ele se chama Beats. Então eu vou depositando esse tom de rosa por toda a minha pálpebra móvel. Depois eu vou esfumar, formando um degradê na região do meu côncavo. Movimentos vai e vem. Eu vou esfumando toda essa sombra, elevando ela acima do meu côncavo. Movimentos circulares também tiram as marcações. Então você vai alternando movimentos, vai e vem, movimentos circulares. Agora eu vou vir com a sombra Fire. É esse laranja neon aqui. E vou depositar por cima do rosa na região da minha pálpebra móvel. Então você vai depositando com movimentos de batidinhas e ela vai sobrepondo a cor do rosa. É uma sombra super pigmentada e fácil de trabalhar porque ela consegue sobrepor as cores. Depois que eu já depositei o laranja, eu volto com aquele mesmo pincelzinho, com a cor rosinha, a cor Beats, refazendo aqui a região do meu côncavo para tirar todas as marcações. Fazendo movimentos vai e vem, para ficar um degradê bonito e não ficar nenhuma marcação nessa região. Agora eu vou esfumar toda a minha pálpebra inferior com esse tonzinho aqui, que é o tom amarelo, bem cor de grifo a texto mesmo, é um amarelo neon. Ela se chama Sun. Por toda a minha pálpebra inferior, eu vou esfumar com essa corzinha. Gente, agora eu vou fazer um esfumadinho bem rente à raiz dos meus cílios, na região da minha pálpebra inferior. Vou usar o azul e o verde. Então eu vou começar utilizando o verde. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, bem preciso, das cerdas bem fininhas. E vou começar esfumando com o verde, bem no meiozinho aqui, rente à raiz dos cílios. Então com o verde eu faço o esfumadinho do meio para o interno dos olhos, para o cantinho interno dos olhos. Com o azul eu vou do meio para o canto externo. E vai ficar assim com esse degradêzinho de cores. Agora eu vou varrer todo esse pozinho que ficou aqui embaixo, protegendo. Ela é uma sombra que esfarela um pouquinho. Então é importante você manter um pozinho aqui, para não manchar aqui na região das olheiras. Gente, na minha linha d'água eu usei um lápis que se chama Snow White. Ele tem a cor branca, ele é da Tracta, é super macio e pigmentado. Máscara de cílios eu vou usar a Good Girl Gang da RK by Kiss. Ela tem um aplicador super diferenciado, o que facilita muito você passar nos cílios inferiores. Esses tufinhos que ela tem no aplicador, te ajudam a alcançar os cílios mais curtos e evita borrar. Os cílios que eu colei nessa maquiagem foi o modelo Bruna, da Bruna Tavares com a Kiss New York. E o batom que eu passei e utilizei nessa maquiagem é o Drama da coleção Nude, da Mari Maria Makeup. Para finalizar a maquiagem, eu utilizei o Blush HD Ultra Fino da Tracta, na cor Pêssego 07. Para iluminar o meu rosto, eu usei o pó iluminador da Cat Make na cor 01. Ele tem um brilho bem intenso e ele também possui umas partículas bem fininhas de glitter para dar um brilho especial. Então esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer essas cores intensas, super neons, a cara do carnaval, da nova paleta Neon Beats, da Mica Beauty. O link de compra de todos os produtos utilizados nessa maquiagem no vídeo estarão logo aqui abaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não estiver inscrito e compartilhar com os amigos. Dúvidas e sugestões podem deixar no campo dos comentários. Um super beijo da Nay e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho